Presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino, continua alerta para o quadro do militante do Partido Democrático, que ele usa a mídia social que trata a EMA, que é o inimigo do Partido CELO. Assunto é, Presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino, que é o direito de orientação política, que é o presidente do Partido Democrático, que é o direito de orientação política, 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 Durante o dom en państwo, o OPD pode dejo o nosso confronto. Não é. O OPD não quis . O OPD não quis O OPD não precisa. Quem ficou o Fretilin, o OPD não funcionava com o Monsanana. Não precisa ter continuidade em lute do Monsanana. Lute comdio com statuses e com sua huge Surenha. Lute com oレ, com o senhor e o comLO, com o comandante Ular, com o comandante Luvokida. Nessejo... Tere Shut옥 é o meu Szofiac. não é o inimigo, não é alerta, para saber que você está no Facebook, só para tratar ela, só para atacar ela, só para qualificar ela, lá precisa ela, se você não manda ela vota ela, ela tem confiança, lá se você ataca ela, trata ela, mas ela vota ela, ela vota ela, ela coloca ela, ela vota ela, ela vota ela, ela vota ela, ela tem consciência de que ele manda a ngelar peça, que ela vota, ela vota ela, ela vota ela, ela vota ela, olha aqui, compadre o senhor, 30 minutos e reflete-se, não é o segundo dia em dia, nós vamos proibir o partido, nós vamos proibir o partido, nós vamos proibir, nós vamos proibir o partido, por isso, nós vamos proibir o partido, apenas o partido, não é o antigo, a gente não vai proibir, não é o outro, A gente não quer, não quer, não quer, não quer. na aldeia Sira. O Partido Roto existe no Timor-Leste. O apoio do Partido Democrático não vai pedir geração continuadora. Os meios foram em Sira, não eram heróis sirenianos. Os companheiros de Sira, eles foram em Maquidaneel, filha para uma, o Partido Roto, o Partido Roto, o Partido Roto, o Fretilín, o CNRT e o PNP que existe, o Partido Selo que existe, que existe, mas o Fretilín ou o Partido. Eles foram em Maquidaneel e falaram que para quem precisam votar o Partido que no Partido Democrático ele também vai votar na aldeia. O líder Sira, o líder Sira. O líder Sira. Nós mandamos ele. Vitoria para o presidente e vitoria para o povo Timor-Leste. Daí na rua o Sansano, o Marim, o Marim, o Marim Diem, o Nileu da Grande Amandasana. Daí na rua o senhor, ministro, senhor e conselheiro do governo. Mas eu acho que primeiro-ministro da UD, primeiro-ministro da UD, primeiro-ministro da UD, E aí, eu vou falar, o povo. Eu não estou falando, se eu não estou falando, e eu vou falar, e eu vou falar né, Eu vou falar, vamos lá, vamos lá. Como vocês estão, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, para o número que eu tenho aumentado, e isso eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, O que você entende? O PD é um dos jardins, o que é importante também? Hoje em quando pensamos em cianxiais, devem ser capaz de fazer o PD. Hoje em quando os veteranos estão cianxiais, devem ser capaz de fazer o PD. O PD busca para apoio, o PD busca para dar advocacia. PD busca para a gente, para tirar contra o povo, o PD aumenta o problema. O PD aumenta o problema. O PD aumenta o sistema. O PD aumenta o problema. O PD aumenta o problema. O Brasil é o Partido Democrático. O Brasil é o território limitado para defender o Estado de Direito Democrático. O Brasil é o princípio da luta em Sira e construir o país em Sira. O líder foi ensinado para atuar. O PD é uma vitória para o Timor-Leste. Não foi orgulho para o Estado de Direito Democrático. O único PD que se dignifica é o fundador da República Democrática Timor-Leste. Também o PD é uma vitória para o Estado de Direito Democrático.